Gente, olha a qualidade do chihuahua pelo longo do Família Danube. Vê o pelo. Olha pra isso. Nem parece o chihuahua, né? Sem contar a simpatia, não é, meu amor? Muito simpático, muito. Olha, isso não podia ser um bebê mais gostoso do que eu. Espelho, espelho meu, tem no reino alguém mais gostoso do que eu? Não tem. Carinhoso. A mãe dele é um espetáculo. Tá aqui, viu, gente? E olha a carinha de russinho. Olha a carinha, minha carinha gostosa. E que lembre, 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 lembre. Sim. Beijo no coração.